Música Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E gênio E por os lábios O que um Deus tão grande Assim Viu de importância Então me toca Com essas braças Voltar e me transformar Vem me purificar Então me toca Com essas braças Voltar e me transformar Vem me purificar Desde aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me Como te fiz perdão Para o teu chamado Que me deste um som Para o ser usado Pra tua glória Meu Deus Somente Pra tua glória Peça pra ele Então me toca Com essas braças Doar e me transformar Vem me purificar Então me toca Com essas braças Doar e me transformar Vem me purificar Diga Venha-me Vem me purificar Vem me purificar Me fiz exclusivo Só pra te servir Vem me purificar 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 Eu quero te ouvir Geração eleita Sacervação real Como é o tipo de Deus Nação santa Geração eleita Sacervação real Como é o tipo de Deus Sacervação real Geração eleita Eu sou de espanto em todos os alunos Eu sou de espanto em todos os alunos Para o teu chamado Para o teu chamado Somente pra tua glória Somente pra tua glória Eu sou de espanto em todos os alunos 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 Eu sou de espanto em todos os alunos